Fala aí pessoal, é o Vitor, mais um vídeo aí para o canal, dando continuidade ao modo carreira do Project Cars, segunda etapa do campeonato Kart 1, aumentei a habilidade dos oponentes para 73, vamos lá, o circuito é no Reino Unido, 0.92 km e 20 curvas, dá para ver que o circuito não é muito travado, vou largar em oitavo, vamos lá, eu diminui um pouquinho o pós-feedback do volante, vamos ver que bicho que vai dar, coloquei embreagem também, coloquei não, já estava, só que quando eu fui ver na verdade não estava habilitado a embreagem no Kart, o que acontece, o Kart é sequencial, a primeira, só que a primeira marcha você tem que apertar a embreagem, pelo menos aqui no Project Cars, não sei no Kart, nesses Kart de verdade, que todo Kart que eu andei até hoje não tinha marcha, então não posso confirmar, mas aqui no Project Cars para você largar, você precisa largar com a embreagem, aí você vai e a partir daí ele é sequencial, ele não precisa mais de embreagem, que segura, que segura, o ruim do computador é isso, ele não vê que você tá entrando para ultrapassar ele, que você já está no meio do kart do cara aí você que você está mais rápido que ele e a preferência da curva é sua, ele não vê isso uou é essa melhorada de 3 pontos só mudou bastante porra que x bonito que o cara deu melhorou bastante a pilotagem da da inteligência artificial eu praticamente só estou vencendo eles nas curvas de alto bom, mas eu estou em quarto não é ruim oi Vamos lá. Eles estão empurrando muito. Quando eles não me atrapalham, eu erro sozinho. É. Essa daqui vai ser difícil. Olha. Olha. Estou falando muito, pessoal. Foi mal aí, mas é porque eu estou me concentrando aqui e faltam três voltas só. Então, eu vou fazer o que eu estou me atrapalhando. Se inscreva no canal. 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 Agora é aquela parte ruim. Largada em movimento. Bom, isso aí agora é largada em movimento. Não gosto muito do largado em movimento. Mas pelo menos eu sou o primeiro. Então é uma ajuda e tanto. Não sei de onde eles tiram esse fôlego todo. Quando eles largam em movimento. Mas tudo bem. Umzinho só a gente deixa. Se eu não fizer cagada no meio da prova. A gente já sabe que eu consigo ser mais rápido do que eles. E aí também não, né? Fazer como se não tivesse ninguém do teu lado. A curva é foda. Eu tenho que abrir pra você. Você não abre pra mim não. Não importa. Aqui, esse trecho aqui, ele é bem complicadinho de fazer devido a essas ondulações. Na verdade, o ideal de fazer ele é de quarta acelerando. Mas como o kart não consegue copiar direito aquelas ondulações. O que que acontece? Se eu fizer de quarta acelerando, o kart não para no lugar. Mas como que eu sei que eu sou mais rápido ali fazendo desse jeito de quinta. Deixando o carro correr na pontinha do pé. É por causa do... Quando os... Quando os oponentes estão junto comigo, eu consigo ganhar tempo deles ali. Eu vejo nitidamente que eu ganho muito... Que eu ganho bastante tempo deles ali. Então... E o kart é interessante. Você... Se você antecipar a sua troca de marcha. Você... Fica melhor. Você ganha mais velocidade. Se você deixar o motor chegar no giro de troca de marcha. Você perde. Velocidade. É diferente dos carros. Eu tenho percebido isso. Porque na saída daquela curva. Daquela curva que... Começa... Ah, droga. Boa sorte que eu tava... Tava com uma vantagenzinha. Se não, tava ferrado. Porque ultrapassar nesse circuito aqui é muito ruim. Nessa... Naquela saída daquela curva ali, ó. Quanto antes eu jogar a... Eu saio dela de segunda. Quanto antes eu jogar a terceira. Melhor. Eu saio mais rápido. Então... E aqui... Essa daqui eu ainda não descobri qual que é melhor. Virar. Se é de segunda ou de terceira. Mas... Essa daqui me parece ser a melhor quarta. Isso aqui me parece ser a melhor configuração. Virar essa curva aqui de terceira. Aí jogar a segunda aqui. Porque essa curva é bem travada. Aí aqui já... Assim que eu termino de fazer. Eu já saio distribuindo. Só a quinta que eu espero dar uma velocidadezinha um pouco maior. E... Coloco a sexta. Aí... Mas... Mesmo assim... E agora eu tô... Como eu tô em primeiro. Eu tô fazendo isso aqui de quarta. Que... Que o kart sai um pouquinho mais firme. Aí... Eu... Tipo... Quando você fica de cara pro vento assim. Sabendo que você tem uma certa vantagem. Que... Um errinho e tal. Você... Pode conseguir recuperar. Igual aquela rodada ali. Você acaba fazendo mais rápido. Porque você... Tá mais tranquilo. Então você acaba tipo meio que abusando um pouco mais. Que... Se você... Que você sabe que se der algum problema. Você consegue... Que vai conseguir resolver. Digamos assim. Então... Você acaba dando volta rápida. Em cima de volta rápida. Olha só. Só vejo o... O cronômetrozinho. Na verdade eu não tô vendo nem o tempo. Eu só tô vendo o cronômetro. Verde ou vermelho. Menos meio segundo quase nessa última volta. Isso é muita coisa. Se for considerar que a minha volta já tava uma volta assim relativamente rápido. Eu já tô vendo. Eu já tô vendo. Eu já tô vendo. Já tá. Joguei demais na zebra. O carro... O kart saiu. Vou conseguir baixar um décimo ainda nessa última Exagerei na freada, mas é porque o kart não estava 100% Não estava me sentindo com o kart posicionado certinho Para poder fazer aquela curva do jeito que eu estava vindo Por isso que eu dei uma freada um pouco mais Freiei mais do que precisava Igual aqui, eu cheguei a frear, mas normalmente eu não freie Mas por que eu freiei ali? Porque eu não estava confiante do jeito que o kart estava Eu estava achando que o kart estava torto Então Você acaba usando mão disso Desses recursos para poder Ah Esse lag me ferra Nossa Não vai passar não? Que isso Derrei todas as marchas Ponto de freada Tudo Aí pessoal Eu vou Estou colocando esse vídeo aqui no canal Vou colocar esse vídeo E depois desse Eu vou Dar uma paradinha com Com Rodas E vou Colocar um Joguinho Que faz tempo que eu não jogo Mas eu gosto muito E eu não consegui terminar a série Porque Deu um certo probleminha No No meu save Que é o This War of Mine Eu acabei Ficando Fiquei puto E parei de jogar o jogo Porque Ai que sino maravilhoso É E parei de Acabei parando de jogar o jogo Porque eu fiquei puto pra caramba Porque eu estava com um jogo bom Vocês lembram Que eu estava gravando O jogo estava bonzão Aí eu acabei Perdendo Por um erro Que teve O jogo Crashou Não foi nem um save Que eu perdi Não Eu tinha um save Até pouco tempo atrás Mas o que que houve O jogo Crashou É Eu não vou Atacar muito Esses retratários Não Porque eles podem Me atrapalhar Mais do que Se eu ultrapassar Eles Vou ganhar tempo Entendeu É Por isso que eu Diminui bem o ritmo Aqui Estou atrás deles Tipo Se aparecer uma oportunidade Tipo assim De ultrapassar na reta De boa Tranquilo Eu ultrapasso Mas Caso contrário Eu não vou atacar muito não Senão eu vou Acabar me dando mal E Posso Perder muito tempo Aí Voltando ao This War of Mine O meu jogo estava bom Pra caramba Eu estava num jogo Top Acho que até Difícil Eu ter um jogo Daquele Mas eu acho Que era até Porque eu estava Gravando Então estava Me empenhando Um pouquinho Mais Aí O jogo Teve uma hora Que o jogo Crashou Eu não sei Se foi Conflito Com Fraps Que eu gravo Com Fraps Não sei O que houve Eu sei Que o jogo Deu uma crashada Aí Mas até aí Beleza Só que O que acontece Não sei Se vocês lembram Eu estava usando O Pablo Para pegar recursos Para coletar recursos Durante a noite E crashou Quando eu estava Coletando um recurso Quando eu estava Numa dessas Coletando recursos Eu estava na linha De tiro Eu acho Aquela que tem Aquela que tem O O Franco Atirador Aí o que aconteceu O jogo Crashou E o Pablo Quando voltou Apareceu O próximo dia E mostrou Que o Pablo Morreu Só que Pô Ele não morreu Cara Eu estava Eu estava Eu estava Coletando recursos Dentro da casa Então tipo assim O jogo Considerou Que ele Voltou Com o Franco Atirador E morreu Mas aí Eu vou Vamos voltar O que interessa Aqui Terminamos Em primeiro Pô Essa eu terminei Bastante Essa eu terminei O que? 21 segundos Na frente Do segundo Caramba Acho que foi isso mesmo É Como sempre Pessoal Só Acostumar Com a pista E entender Que você Começa A virar Volta rápida Atrás Volta rápida Olha só Mais uma vez Um segundo Melhora A primeira A segunda Corrida Do que a primeira Isso tudo Porque A volta Mais rápida Porque Você conhece Mais a pista Você começa A usar mais Um segundo Na corrida É muita coisa Gente Bom Bom Então é isso Estou com 80 Pontos No campeonato Obrigado Por mais Esse vídeo E até a próxima Pessoal Valeu Vamos voltar Só o painel Para a gente Ler os e-mails Eu esqueci Que tem Pode ser Que eu seja Convidado Para mais Alguma coisa Não sei Tem nova Mensagem Rede piloto Atualizada Tá Então Tenho 3 Novas Mensagens O gerente Da Aerobull Bom Temos Mais um Convite Deixa eu ver Aqui Gostaríamos De convidá-lo Mais um Beleza Então A gente Está com Bastante Convite Até Show Então Valeu Pessoal Até a próxima Valeu Obrigado Por mais Um Vídeo E